Obrigado por assistir. Entra e fecha, por favor. Entra e fecha, por favor. Ah, eu botei por coxa, mas tem uma cia lá para o bicho. Entra e fecha, por favor. Aqui na Liria, eu acho que tem que botar uma água no sábado. Tem que botar para mim. Tem? Boa, Túlio. Grande Túlio Velho. Desculpa aí, pessoal. Tchau, por favor. Todo mundo... Jovem, Granada. E aí, Groselino? Groselino? Ação tá legal. Ação que estiver aí. O Ed Agosto. Ação que estiver, galera. E aí, Túlio? E o Batman? O... Tamo aí, né? Ó, eu não consigo passar naquela fase do Batman ali, né, cara? Porra, Aurélio, porra. Porra, Aurélio, porra. Mulho, maravilha. Aí, Marcão. Vai fazer um soltinho com vaca depois? Hã? Vai fazer um soltinho com vaca aí depois? Claro. Offline, né? Porra, Túlio. Aí, Túlio. Se eu tivesse, eu te pegava, meu irmão. Porra, Magrelo, não dá não. Ô, Túlio. Porra, Farai. Ô, Túlio, onde você tá? Tá de noite aí? Tá cheio de luz acesa? Agora foi. Ele queria que fosse a luz de vela. O Croquete ia chamar o Túlio assim, pô, vamos um soltinho devagarzinho, só de levinho. Aí ia meter um triângulo. O Croquete ia assim, vamos um soltinho, cuda na tua guarda, encaixando triângulo. Não conheço, Túlio. O Croquete é o coach mais safado e vigarista que eu conheço aqui no Águia. Eu vou começar a falar do teu escudo lá de Copacabana, velho. O Túlio é brigadinho de novo, velho. Ah, é o Marco Túlio é conhecer em Copacabana, mano. Esse velho aí é porra. Esse velho é sinistro, irmão. Brigou pra caralho no Rio, mano. Na moral. Essa posição... Vai lá, do Vaca. Açoita. E o rugido deu o pá. Correia, Tito Túlio. Pôs. Você vai montar pra nós aí, Tito Túlio. Tá no mudo aqui, Tito Túlio. Tira do mudo aí, do seu, por favor. Boa. Boa tarde, rapaziada. Boa tarde. Boa tarde. Túlio, vovô, garoto. Vamos juntos. Aí, ó. Ô, Túlio, mas essa pegadinha, vamos de leve, vai no triângulo voador, a gente só cai uma vez, não cai duas, né? Não, olha só, eu não caí. Eu vi ele fazendo com alguém, aí no outro trem ele me chamou. Eu, ih, esse maluco vai me dar um triângulo voador aqui, rapidão, né? Dito e feito. Pô. Entendeu? Ele é assim. Vamos devagar, eu tô com problema aqui na lombar. Calúnia, cara. Calúnia, velho. 65 quilos, vocês tinham que ter vergonha. Vocês tinham que ter vergonha na cara de vocês. E, pô, parar de, porra, amassar os, porra, os desnutridos. É a mesma desculpa de quatro anos atrás, hein? É a mesma desculpa de quatro anos atrás, pô. Pô, eu acho que mais, hein? Eu acho que mais, hein? Uma coisinha já, pô. Tá maluco? Agora é 4.0, Galado. Vai vendo. Tá voando, tá voando, cara. Tô voando. Aí, galera, bateu 160. Chegamos a 160 aí, ó. Vamos iniciar a aula. Vamos iniciar aí. Boa. Boa sorte aí, galera. Valeu. Valeu. Se não estiver participando, bota no mudo, por favor. Tá. É que começa, né, Bárbara? Tá. Então, pessoal, a gente tem uma... Como que eu vou falar aqui? A gente tem algumas situações que no MMA, a gente tem que saber fazer as transições bem e saber colocar o que você tem de melhor, né? Se você é um boxeer, claro que você tem que ter a luta de chão também. Então, você tem que saber fazer essas conexões do strike pro chão, trabalhar o chão. Então, assim, eu sempre passava pros meus alunos que a gente tinha que... É uma modalidade totalmente diferente. Então, você tem que sempre tá batendo. Então, você tá... Você é um cara, um bom boxeer, um bom strike. Você tem que usar o strike, né? E fazer a conexão pro chão, com a queda e continuar batendo. Então, você trabalha o jiu-jitsu e, ao mesmo tempo, você usa os punches, né? Então, a gente tem uma sequência bem básica aqui, que é de um, dois, né? E chuta, o oponente te chuta, né? Ou dá um chute no corpo, ou um chute na coxa. Você pega o pé, cai pra dentro da guarda, bate, trabalha, passar ou fica ali, né? Dependendo de quanto tempo, se o round vai acabar ou não. Então, a gente vai trabalhar em cima dessa sequência, né? É, daí eu te bate um, dois, né? E chuta a minha coxa. Eu entro com o direto de encontro e caio na guarda, certo? Um pouquinho mais pra cá. Quando a gente tá na guarda, o que vai acontecer? A gente... Quem tá por cima quer bater. E quem tá por baixo, com certeza, vai travar um braço teu e a tua cabeça. E trabalhar uma finalização, né? Pô, se o cara for um finalizador, né? Um grappling, ele vai, com certeza, fazer isso, né? Então, a primeira coisa. O que que acontece aqui? Eu tenho um braço livre. O Vaca travou um braço meu, né? O que que eu aconselho? Você tem que fazer a esgrima, botar o underhook e bater. Pum! Pra quê? Pra você não dar chances pra ele tentar atacar o teu braço. Porque esse braço aqui, por enquanto, ele tá preso, né? O que que a gente pode fazer aqui? O Vaca travou meu braço, né? Eu tô com esse braço livre. Entrei por dentro, bati e corri com o joelho pra lateral. Esse meu braço já ficou livre. Eu bato um pouco na costela e faço a postura. Voltei pra uma situação que eu posso tá batendo nele. Certo? Vamos fazer de novo, então. Então, repetir. Ele entrou com dois e o chute. Bloqueei, entrei com o direto de encontro. Cai dentro. Ele laçou meu braço. Pum! Eu dominei o braço dele, segurei ali no bíceps ou em algum... Com certeza um punch ou dois eu vou receber. Punch. E corro pra lateral dele. Volto. Meu braço tá livre. Posso bater aqui. Fechou? Essa é uma sequência. Quando você cai dentro da guarda. Certo? Mais uma vez. Mais uma? Ok. Mais uma. Sim, sim. Mais uma. Mais uma. Tô lá. Um, dois... Dois. Eu pego o tempo do chute do oponente e entro com o direto de encontro. O próprio... A própria força do punch vai fazer ele cair. Eu vou pra dentro da guarda. Tá dentro da guarda? Ó. Ele travou minha cabeça. Eu entro com o braço por dentro. Bato. Uma marretada. E movimento pra esse lado. Pro lado oposto do braço que ele travou. Vou conseguir livrar meu braço. Bato. E volto pra posição. Pra bater nele aqui. Ok? Dá uma olhadinha, Túlio. Pra ver se a galera tá praticando aí. Eu vou passar pra você. Pode ficar nessa câmera principal. Que a gente vai passando quem tá fazendo. Aí, Túlio. Mãe, 99 quilos, hein? Deve tá quase 100, hein? Tá fininho, velho. Oi. Oi, Túlio. Oi, Túlio. Oi, Túlio. Parece mais pesado. Marco, Túlio. Olha lá o neném lá. O Jorge Neném. Quando tu passa o braço, por outro lado, tu abraça, vai direto abraçando a cabeça ou tu põe o cotovelo lá do outro lado da cabeça? O que que é melhor? Cotovelo do outro lado da cabeça. Boa pergunta. Quem fez essa pergunta? É o Glauco. Ô, Glauco. Exatamente. Você movimenta pro lado oposto do braço que o adversário passou e você movimenta na hora que você socou, deu um soco nele, você passa pro cotovelo e bota do lado da cabeça. Já é. Obrigado aí. Jorge Neném, lenda. Nossa. Galera de raça ao queima aí, Túlio. Dá uma olhada aí. Pô, galera só sinistro. Olha ali. Pô, perfeito. Excelente. Aí, boa. Boa. Excelente. Excelente. Esse cotovelo aí, porra, do outro lado da cabeça faz a diferença. Dá dois passos, né? Pro cara tirar o braço. Show. Pô, galera, maneiro. Treinando lá, né? Vai cair. Aí, galera, faz aí na câmera aí, ó. Show, hein? Porras, quantas pessoas tem aí? Seis? Top. Só tem fera aí. Só fera lá. Quatro. 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 Olha o Lídio aí. Quem mais que tá ali? Márcio, Cavalcante. Ô. Isso é o treino da praia, rapaz. Que é treino lá no ar livre, cara. É muito bravo mesmo. Ó, vem. Pô, quer coisa melhor, hein? Treino, porra, na beira da praia. Pô. A gente tá aqui na beira do deserto, né? Sentindo o smell do camelo. Pô. Mas tá show. O Flávio Ivo, vou botar ele, tá com a dupla lá hoje, cara. Eu acho que ele tá com o Ira. Pera aí. Boa. Muito boa, cara. O Brasil tá fresquinho, né? 50 graus. O Brasil tá fresquinho. O Brasil tá fresquinho, né? show tem até a luvinha lá aí o Irá e o Ivo show faz aí faz aí o Irá Pedro, o Ivo agora está feliz que arrumou uma dupla tá, pô, tá feliz da vida o boneco dele lá está com saudade é o Irá, você não precisa usar o pé pra quedar ele, a própria força do teu soco vai botar ele pra baixo, entendeu aqui a gente faz devagar, se o Vaca fizer 20% vai machucar o velho, entendeu o direto de encontro já vai botar ele pra baixo você vai cair bem dentro, entendeu porque na hora que você passa o pé ali, né você é muito alto, né exatamente eu vi, eu vi, eu bati lá na panturrilha dele obrigado ai, eu tô pra cá sou Boa, senhoras e senhores. Adiciona de novo no meio da guarda para fazer aquele... Marcos Túlio e o Iracho, eu pedi um favor para vocês, cara, que a gente pede para vocês se apresentarem antes. Como a sala caiu e voltou, acabou que não aconteceu. Fica aí de frente e se apresenta um de cada vez, por favor. Tá, vai cá, vai cá, vai cá, por favor. Então, galera, meu nome é Alexandre, né? Conhecido aí, meu apelido é vaca. Eu tenho um esporte no Nordeste aí, eu acho que não todo mundo conhece, mas é vaquejado. Eu corri a vaquejada desde criança. Então, quando eu entrei no judô, na verdade foi meu primeiro esporte, assim, de luta, já colocaram esse meu apelido, né? E eu me lembro até que fiquei com raiva de tudo, na escola. Aquela delicadeza na vaca, aquela delicadeza, né, irmão? Quando eu fico com raiva do apelido, aí fica, né, cara? O apelido. E aí, até hoje, todo mundo me conhece aí como vaca. E é... Sou aluno do jiu-jitsu, lá da Kimura, de Natal. Sou formado da faixa branca, preta, com ele, né? E sou... Sou muito grato a ele, a tudo, assim, né? Pelo que ele me ensinou, pelo jiu-jitsu, as portas que o jiu-jitsu abriu. Hoje em dia, se eu tô aqui, com certeza ele tem parte disso. E o jiu-jitsu é isso, né? Você começa em um lugar e daqui você vê. Hoje a gente tá aqui, tá aprendendo com todo mundo. Só tenho a agradecer. E acredito que uma das coisas melhores de estar aqui hoje, assim, esses anos que eu tô, eu acho que eu evoluí muito. Porque, como já foi falado antes, você aprende muito com... Muita gente de escolas diferentes, coisas que você não viu na sua academia, você consegue ver hoje. Posições novas, né? Um jeito diferente de fazer. Como o mestre Bitter falou, é tudo a mesma coisa, só que diferente. Todo mundo tem uma didática diferente de aprender. E eu sou muito grato a isso aqui. A melhor coisa pra mim, que gosto muito, assim, do jiu-jitsu, gosto muito de treinar, é isso, é aprender com os outros. Que aqui é o melhor lugar, assim, pra você se aprender, né, cara? Tipo, se você quer, com certeza você consegue ficar bom aqui no jiu-jitsu. Mesmo que você não seja, ou que não treinava muito, mas aqui é um lugar que faz você ficar assim, né? Só você querer. Então, obrigado aí pela oportunidade a vocês também, né? Tá mostrando um pouquinho do que a gente sabe. E é isso aí. Fala das tuas coisas. Aí, Val, só aprende mais que se curva a humildade. Exatamente, exatamente. Aprende mais. Se curva a humildade, aprende mais. Botou o nariz em pé, se achando que é bom de briga, a casa vai cair. Exatamente. Não pode subir pra cabeça, né, cara? Eu acho que a humildade é... Do jeito que... Com faixa branca, você tem que tratar uma faixa preta. Eu acho que foi isso que eu aprendi com o meu mestre, né, Caí? Muitos exemplos aí, como o Bita, trata todo mundo muito bem, você tem que ter um riso no rosto. É um cara que sempre vai falar com você do mesmo jeito, entendeu? Então, isso aí tem a maior virtude de um verdadeiro faixa preta, assim, né? Ser uma pessoa boa, não ser... Pô, só falar com quem... Não vai levar você a canto nenhum, entendeu, na verdade? Uma hora ou outra... Nossa! Pra cá, hein? Como se diz, então, a humildade de você ser a mesma pessoa do branco ao preto, cara, eu acho que isso aí é a maior virtude que a gente aprende aí no esporte, né, cara? E aí, sobre minhas lutas também, cara, eu estivei cedo, na verdade. Na verdade, minha primeira luta de MMA, cara, eu não... Eu nem sabia que eu ia lutar. Eu fui pra um evento na Paraíba, tinha um amigo meu da academia que ia lutar, eu já treinava com eles ali, mas eu não treinava, era faixa azul. E caiu uma luta no evento e meu professor perguntou se eu queria lutar. Só que eu não sabia que era naquele evento, né? E aí eu falei que queria, e ele, pô, na hora tirou uma alt-piste que eu nem tinha, né? O protetor de boca. Me deu e falou, pô, você vai lutar agora, daqui a 15 minutos. Pô, não deu nem tempo de dar aquela adrenalina, né? O corpo já ficou gelado. Não, mas, pô, agora, ele é agora, vamos pra lá. E, pô, lutei, ganhei, né, a primeira luta, muito adrenalizado, eu lembro que, pô, deu umas 20 quedas no cara, ficava segurando, derrubava, levantava. Acho que a adrenalina tava tanta. Derrubava o cara, levantava, ele levantava, derrubava de novo. E, no final da luta, eu quebrei meu nariz. Faltando, pô, 30 segundos, assim, pra acabar a luta, eu quebrei meu nariz. E aí, lembro uma parada que foi engraçada, assim, que eu, naquela época, eu não tinha muito dinheiro, né? Era luta sem luva, na verdade, naquela época. E, eu cheguei em casa, minha mãe olhou pra mim, pô, foi pior que a luta, né? Ela queria até dar em mim de novo, assim, que ela viu meus olhos inchados, assim, o nariz corto. E aí, mostrei a luta pra ela, naquela época, eu tinha muita briga na rua, e ela era meia contra o jiu-jitsu por causa disso, cara, não tinha muita violência. E aí, mostrei a luta, ela viu que foi uma luta, mas não aceitou muito. E aí, acabei fazendo, acho que, quatro ou cinco lutas, depois disso, ali pela região do Nordeste, e aí, mudei pros Estados Unidos, que é onde eu fui. Ô, Vaca, fala a tua premiação da primeira luta, qual foi? É, eu ganhei um par de luva de boxe, um par de luva de boxe, e o nariz quebrado, A sorte que eu tinha um plano de saúde, Mas, né, tenho que vender o plano de saúde pra vender a luva pra pagar o remédio que o médico passou depois da cirurgia. Diz que fazer a cirurgia. Ficou satisfeita, mano. Ficou satisfeita com o trabalho. E nos Estados Unidos? Como é que foi nos Estados Unidos, Vaca? Como é que foi nos Estados Unidos? Cara, nos Estados Unidos eu cheguei, cara, não lembro exatamente o ano, e foi logo depois daquela tragédia lá das Torres Gêmeas, né, e tinha um evento lá, cara, que era uma boate. Na época eu comecei a trabalhar, trabalhei na pintura, trabalhei fazendo delivery de pizza, mas sempre treinava, sempre deixava um espaço pra treinar. E aí surgiu a oportunidade de lutar nesse evento, que era uma boate, e aí no meio da festa a galera, pum, acendia aqui um ringue, né, no meio, aí acendia as luzes e você lutava ali. E aí fiz acho que três ou quatro lutas lá, consegui ganhar o cinturão do evento, lutei até com o John Howard, que é um cara duro lá, lutou UFC, lutou PFL, o cara bem duro, consegui finalizar ele, e lutei o evento do Naga também pelo cinturão, consegui ganhar o cinturão de lá, lutei com o SAP, pelo cinturão do outro evento do Ring of Combat, que é em Nova York. Nessa luta eu perdi, mas assim, tudo é uma experiência, né, cara, que você vai adquirindo ali, que vale muito a pena, assim, o que me fez ir para os Estados Unidos era, assim, a vontade de querer viver da luta, que no Brasil, a maioria de vocês sabe, aí é bem difícil, hoje em dia até deu uma melhorada, mas naquele tempo ali era bem difícil, eu via pelo meu mestre mesmo. Então, foi isso que me motivou, assim, a querer sair, e foi bem difícil para mim, assim, porque fui, fiquei dez anos já, né, cara, sem voltar no Brasil, e foi bem complicado, assim, de ficar longe e tudo, mas, tipo, valeu a pena pela experiência, pelo que eu aprendi, conheci muita gente boa lá, conheci o Napão, foi um cara que me deu, porra, muita força, assim, ele viu as lutas minhas, me convidou para ir treinar com ele, porque ele não tinha muito treino na época, ele estava no UFC ali, foi na época que ele lutou até com o Crocó, a gente foi e começou a treinar, e o cara me ajudou muito, assim, entendeu, um cara que eu sou muito grato a ele, tenho uma amizade com ele muito boa, até meu filho, é muito amigo do filho dele hoje em dia, então, valeu muito a pena, assim, pelo jiu-jitsu, pela amizade que eu fiz, pela, por não ser uma pessoa arrogante, eu acho que é isso que, que faz você ter mais amigos, e, como dizem, amigos é melhor do que dinheiro, né, e é verdade, entendeu, aqui mesmo, fiz vários amigos que eu vou levar, pô, pro resto da vida, tenho certeza, né, conheço todo mundo, falo com todo mundo, mas, sempre tem aqueles que você se, né, se apega mais, chega mais chegado, treina junto, então, é, é bem legal essa parte aí, entendeu, isso aí vale a pena demais, é um vestimento, que vale a pena, né, mas é isso aí, eu vou dar a palavra aí, com o mestre Túlio aí, ó, então, eu comecei a treinar, na verdade, com o mestre Ricardo Libório, né, quando ele ainda era faixa marrom, e depois, por intermédio do, do irmão dele, que estudava comigo, o Paulo Libório, eu fui treinar no Della Riva, então, eu comecei a treinar no Della Riva ali, em dezembro, de 90 para 91, né, e, foi onde eu comecei, comecei ali na, na segunda academia, do, com o mestre Della Riva, quando ele saiu do Carson, né, e, passei ali por várias fases com ele, tive uma influência também ali, que eu treinei muito tempo, com o Jorge Vanzilhota, né, um cara, porra, pra mim, assim, como um pai, me ajudou muito, é, na época ele dava aula, com o Sérgio Penha, numa academia de judô, e eu, pude participar lá dos treinos, sem kimono, né, e, e foi assim, e, e, segui, em 98, eu, eu migrei pro sul, né, pra começar um, um time lá, fiquei algum tempo, depois voltei pro Rio, eu ainda era faixa marrom, né, fui graduado preta pelo mestre, e, em 2000, 2001, eu comecei um trabalho na Grande Florianópolis, em Palhoça, né, que eu, ali, consegui, né, conquistar meu espaço, né, como professor, né, como líder de uma equipe, né, estando sempre vinculado ali ao mestre, com a ajuda dele, né, sempre, em 2005, com 33 anos, eu estreiei no MMA, né, eu, eu assim, dava aula pra um, pra um alemão, na academia do, de um amigo meu, o Maurício Dubocachi, quem, meu treinador de boxe, já em, na época de Copacabana, dos anos 90, né, aonde eu treinava com ele, e, recebi um convite pra lutar, aí fui pra Alemanha, pô, não falava nada de inglês, nada de alemão, e eu tive a sorte, né, de, de conseguir lutar o MMA, já com uma certa idade, né, 33 anos, eu acho que, hoje em dia, ninguém começa com essa idade, e, e fora do Brasil, né, e com uma boa bolsa, né, que era muito difícil na época, né, você ter ali no, no, no sul, tava começando a ter bons eventos, né, assim, eventos que, se sagraram bons eventos, como o Floripa Fight, que eu tive o privilégio de lutar, o Nitrix, e aí eu fui pro, com a carinha e coragem, pro, pra Berlim, né, treinei na academia do, do Frank Buczynski, com a IMAG Berlin, na época, que é a filiada do Pedro Duarte, né, hoje, e ele me deu todo o suporte lá, o, o Frank, eu fiquei treinando, eu dava aula, da Nougui, e lutava pela academia, foi uma experiência, pô, muito boa pra mim, né, e eu consegui rodar lá o circuito, ir pra outros países também, ali, da, do, do oeste europeu, né, Polônia, República Tcheca, eu fiz algumas lutas boas, duras, a minha estreia foi num evento, que você lutava, tinha mais de uma luta, na mesma noite, né, eu lutei contra um croata, e contra um tcheco, né, na mesma noite, o croata eu finalizei com 46 segundos, o tcheco, eu ganhei no segundo round, com uma finalização, e quando eu voltei pro Brasil, eu continuei ali a minha carreira, a minha carreira foi de sete anos, né, em 2012 eu me aposentei, já com 40 anos, hoje eu tô com 48, eu ainda, pô, eu amo, né, amo o jiu-jitsu, eu sou grato por tudo que o jiu-jitsu me proporcionou, sou grato por ter tido essa experiência do MMA, né, eu, eu, eu em 2010, eu consegui, eu consegui, eu consegui ser selecionado pro primeiro TUF Brasil, eu fui juntamente com o Bicudo, com o Marcos Maciel, da BTT, fazer lá o Qualify, eu já tava com 39 anos, tinha lutado com o Joio de Oliveira, três rounds, e não fui aceito na casa pela idade, e por ter uma derrota, fui até elogiado, mas é isso, é a vida, é o que o Vaca falou, a gente tá aqui pra aprender, né, o eterno aprendizado, e eu agradeço a oportunidade, né, da empresa, né, do Pedro, do Pedro Duarte, do Matraca, do próprio Flavinho, né, de ter aí, dado essa oportunidade pra gente mostrar um pouquinho, falar um pouquinho da nossa história, né, como atleta, como professor, como líder de uma equipe, e aqui eu acho que é o lugar, né, porque muitas pessoas que não viviam do jiu-jitsu no Brasil, aqui tem a oportunidade de se dedicar 100%, né, de treinar, né, a empresa proporciona isso, apesar da gente ter o trabalho na escola, ou no exército, bem ou mal, a gente tem todo suporte aqui pra treinar, você se alimenta bem, você tem um bom salário pra se alimentar, pra ter kimono, pô, pra poder se dedicar ao treino, aqui é o lugar, cara, aqui é o lugar pra você evoluir de todas as formas, de todas as formas, né, pô, como pessoa, como atleta, pô, a gente tem exemplos aí, né, que a gente viu chegar aqui, pô, que não tinha um, um jiu-jitsu legal, e hoje são monstros, né, nós tivemos exemplos disso, e exemplos também opostos, então, é, cabe de cada um saber os seus sonhos, e saber aonde ele quer chegar, né, e, cara, eu assim, eu passei por muita coisa na minha vida, mas eu nunca desisti, esse é o feedback que eu dou, eu acho que a gente tem que estar sempre em movimento, porque, se você parar, cara, nesse mundo atualmente é muito difícil, né, você alcançar quem continuou, né, é isso. Perfeito, Marcos Túlio. Então, vocês dois falaram um negócio muito parecido com o que o Ciborgue falou, com o que o Anderson falou, cara, a gente, é fácil entrar na zona de conforto, assim, né, depois que as coisas, você acha que as duas coisas financeiras estão resolvidas, só que pra você, pô, o Vá, que eu acompanhei menos, eu conheci aqui, mas o Marco Túlio, eu sei da história dele, por causa lá da Academia da Alemanha. Pô, você sair de casa, sem falar inglês, ir lá pra um outro país, pra fazer uma luta de vale tudo, depois ficar lá, isso é sair da zona de conforto, isso é criar oportunidades, que assim, mesmo que seja difícil na época, vai te trazer fruto. Isso é o que a gente recomenda pra todo mundo, sai um pouco da zona de conforto, pessoal, vambora, vamos ganhar o mundo aí, a gente tá no lugar certo pra ganhar o mundo aqui, pra abrir outras oportunidades, pra adquirir outras experiências, não é só melhorar de jiu-jitsu, não é aprender como é que dá uma aula, forma um aluno, forma um faixa preta, dá um seminário, monta uma academia, como é que você faz essas coisas? Agora tá na hora de aprender, porque a gente tem, o negócio da grana tá mais ou menos resolvido, então vamos evoluir nas outras áreas, vocês falaram isso, o Ciborgue falou isso, o Anderson falou isso, o Libório falou isso, o Minotoro falou isso, então deve estar certo, com certeza, com certeza, com certeza, com certeza, com certeza, então vamos dar continuidade aqui, vamos, agora é a vez no parque, vambora, 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 aceita, aceita o velho, aceita o velho, então eu vou mostrar uma parada aqui, é a mesma situação ali, que você vai usar, que o Martins mostrou, pra botar pra baixo, só que você não vai entrar na guarda do cara, certo, você vai fazer uma postura ali, em cima do quadril dele, travando o quadril dele, e aí você tem um domínio maior, de bater ali por cima, ou fazer ele virar de quatro, que é a situação que eu procurava muito ali, nas minhas lutas, assim, pelo menos, e o cara virar de quatro, e eu pegar as costas, eu gosto muito de pegar as costas, que tem um instrumento muito bom dali, que eu faço, e eu vou tentar passar aí pra vocês, ver se vocês conseguem fazer. então é aqui, então eu tô lá com ele, ele vai meter um, dois, vai chutar, mesma situação, agarra a perna, e aí eu posso dar o soco, e chutar ele lá, botar o calço, pra fazer um outro lugar. quando eu chegar aqui, pro cara não me distanciar, ou pra meter o chute na minha cara, ou pra ele levantar, eu vou tentar pegar o calcanhar dele, botar aqui, vou prender meus joelhos aqui, e sentando por cima do quadril dele. Chegou aqui, eu tenho a, posso virar ele de quatro, posso jogar ele aqui no leg drag, batendo, posso fazer várias coisas aqui, mas o que a gente quer fazer, é pegar as costas, então daqui, eu tentava bater um, dois, o cara geralmente ia se fechar, eu vou começar a jogar ele de quatro aqui, correndo pras costas aqui, correndo pro lado daqui, chegou aqui, eu gosto de controlar o quadril dele, minha mão não vou lá no braço, controlo o quadril dele aqui, o joelho aqui pousando, e a perna aqui, pra botar o peso nas costas dele, daqui você começa a bater, se eu tentar botar a mão aqui, ó, e o cara não, deixa o cara, tá fechado, o cara tá fechado aqui, ó, eu vou lá pelo outro lado, trocar como se eu fosse, dar uma guilhotina, só que o detalhe aqui, quando eu vou pegar a guilhotina, com o braço dentro, eu vou pegar com os, a, pegada de dez dedos aqui, né, que chama, vou pegar com os dez dedos aqui, ó, vou jogar meu peito lá em cima das costas dele, e vou passar minha perna por cima da cabeça dele aqui, ó, vou fechar, trazendo ele pra mim, e passo a perna por cima da costa, chegando aqui, eu só puxo, Marco Túnio não é implicância não, Marco Túnio, só que a gente tem isso, a gente vai precisar de outro ângulo do estrangulamento, Boa vaca, dá um cross aí, então peraí vaca, então, vou fazer tudo de novo, bati lá, né, tu lascou, bati lá, o cara se fechou, vou trocar aqui, não fica muito pra baixo, tenta jogar o corpo bem pra cima aqui, o peito vai estar aqui, meio que nas costas dele, bem lá no meio das costas, que aí vai dar espaço legal pra você passar essa perna, passou essa perna, traga ele pra mim, e aí bota essa perna por cima pra ele não rolar, chegou aqui, só puxa, e estica a perna que vai pegar, a única coisa que você tem que ter cuidado, é, quando tá aqui, fazer isso aqui, se eu tiver muito baixo, a cabeça dele vai sair, essa vai cair por baixo, então, o detalhe assim que me ajudou bastante nessa posição, foi, quando eu tô lá, jogar meu peito lá pra cima, chegou aqui, eu passo, e aí tá, beleza, deu pra ver? Foi bom? Vai ter que ir? O Vaca segurou mesmo aí, Marcos Tulli, seu amigo, hein? Faz mais uma vez aí, Vaca, só pra ver o que eu tô doido. Vamos lá, vamos praticar, a galera vai praticar aí. Faz de novo aí, eu não vi não. A gente mostra que é como, toda a sequência. Começa em pé a posição? Começa em pé, vai sair do lágrima, vamos fazer de novo. Faz de novo aqui, mesmo? Vamos lá, vem lá, deu um dois, ele chutou, olha como, outro detalhe aqui, quando você recebe esse chute pra pegar, você meio que dá as costas, como se fosse ir preparando direto já aqui, pode ir lá com calça também, se for um MMA, você vai aqui, se for jiu-jitsu, se você tiver no single leg, você pode, dá o outro gale lá. Chegou aqui, senta no quadril dele, não fica aqui, aqui ele pode chutar sua cara, distanciar, então, tenta controlar o calcanhar, sentar aqui, aqui ele perde meio que o movimento do quadril dele, metro um, metro dois, for submissio, você pode virar ele, correr pra costas, chegou lá, chegou aqui nas costas, vai batendo, se for o MMA aqui, você vai batendo, volta lá, no pescoço, quando você dá uma guilhotina, pegada de dez dedos, joga o peito lá na frente, passa a perna, passa a perna pra nas costas, e ele puxa. Vamos ver a galera lá, a vaca, dá uma olhada aí na câmera aí, que a gente vai passando aí. Boa, show. Controla o calcanhar. Isso aí. Não, não, tem que passar. Aí, a outra perna tem que passar lá nas costas dele, lá à esquerda. Aí. Poxa. Pega a braba essa daí, ó. Vai devagar aquela... Pode fazer como ele tá fazendo ali, ó, o cara virando de quatro também, você dá no sprawl, ou você pode fazer ele girar de quatro, jogando os calcanhar pra cima da cabeça. Tá. Aí. A outra perna, Guilherme, tenta passar a perna direita. Direito. É, é o Irã, é isso aí? É. Irã, tenta passar a perna direita primeiro, e cai meio pro seu lado direito, entendeu? Travando a cabeça dele. Isso. Não pode dar a perna direita pra ele. Ô, vaca. Essa perna aqui. É. Isso aí. Aqui, Mas não perde essa perna. Sua coxa tem que estar... Vai que essa perna agora nem foge. Aí. Ô, vaca. Ô, vaca. Mas acho que tem que se ajeitar, como se fosse acertar a minha nuca, cara. Não, não, eu vou mostrar mais uma vez aqui, ó, que eu tô vendo que a galera tá... Vamos acertar aí, tá foda. O que a galera tá fazendo aqui, ó, tá fazendo meio que de frente. E aí, perde a cabeça. Você tem que fazer meio que de lado, na linha do ombro dele. Ô, vaca. Oi. Tu conduz o cara pelo calcanhar, tu conduz ele pra ele girar de quatro, não é? Isso aí. Então, ali é uma situação pra chegar nas costas. Isso aí, ó, melhorou. Mostra de novo. Deixa eu ver se a galera tá fazendo. Joga o calcanhar pra cabeça dele. Corre pras costas. Boa, bichão, ele tá fazendo. Tá, ele fez legal aqui. O outro aqui, geralmente, também, ó, parecido contigo. Eles tão mantendo... Cara, você tá fazendo meio que de frente pra ele, tá saindo a cabeça. Ele que mora no preto, aqui é o ralado, né? Isso. Aqui, ó, quando tu for fazer, ó, tu tá fazendo meio que daqui, ó. Tu tem que fazer meio que de lado aqui, ó. Não, não, outro lado. Se fizer muito daqui, você perde a cabeça. Então, você tem que tá aqui de lado, ó. Como se fosse dar aquela... Forçar a cabeça dele aqui, ó. só que você vai pra frente e de lado, e aí eu passo a perna. E aí eu trago e trago pra mim, sentando. Chegou aqui, Tenta fazer mais uma vez aí, ver se dá certo. Aí. Agora senta pro lado esquerdo. Aê, bicho. Melhorou. Valeu. Obrigado, hein? Isso aí. Aí, boa. Aí tá legal. Boa, Bora, cai, passa a perna por cima. Boa. Aí ele já bateu. Já pega... Isso aí. Boa, bicho. Boa. Torrada, né? Não, é o... Torrada, eu esqueci o nome dele. Não é o Torrada, é aquele outro que eu lutei com ele. Inácio, Inácio. Inácio, é. Inácio, boa, guerreiro. Boa, Inácio. Inácio já sabe essa daí, Inácio. É, o Inácio já sabe dessa, Inácio. Pô. Segura aí. Plata aí, pô. Boa, Top. Tamo junto, meu. Tamo junto. No! Aí! Pessoal, 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 Perfeito. Ó. Aqui, pessoal. Pessoal. Pessoal, O pernão, né? Ó, e o outro? Ô, é esse, Jorge Neném? Que isso, hein? Jorge Neném tá um garoto, pô. Passa a perna direita nas costas também pra ele girar e sair, sabe? Tá preparado, né? Ô, amigo. Fala, Jorge. Acho que foi, Vaca. Pode passar outra aí, acho que foi. Tá, um abraço pro Kleber, nosso humorista. Ô, se... Então, pessoal, a gente vai trabalhar agora em cima do sprawl, certo? Então, quando o cara vai tentar entrar nas suas pernas e você pega o tempo, cara, você tem que estar com o sprawl em dia. Todo lutador de MMA tem que estar com esse fundamento, cara, em dia, né? De pegar o tempo quando o oponente entra ou no single leg ou no topo leg, né? Isso é importantíssimo. Então, o que que acontece? Eu vou pegar o tempo ali que o Vaca vai entrar nas minhas pernas, eu vou fazer o sprawl em cima das costas dele, meio que colocar o rosto dele no chão e vou correr pra lateral. Ali eu bato um pouquinho, seatbelt e pego as costas. A gente tá aqui... Tá, eu cheguei... A situação que o Vaca falou. Não é que você botar o... Não é que você botar o pulso dele, porque ele consegue te travar. Então, você não vai conseguir bater aqui. Então, geralmente, é melhor você botar a sua mão aqui na coxa dele. Porque qualquer coisa, você vai estar livre pra bater, sua base tá aqui e você tá de lateral batendo. Então, é um shot. Você dá um shot pra pegar as costas. Esse meu pé, eu botei o gancho atrás do joelho dele. Então, eu trabalho aqui o esganagalo e já vou botando o gancho. Se caso ele vire, que é a primeira reação dele, pra dentro, eu deixo ele virar e vou pro... pro choke. Então, a gente vai treinando a repetição pra fazer essa situação uma só. Porque o MMA, você tem que dar um shot rápido. Ou na chave de pé, ou no leg lock, ou em alguma situação que você tenha a oportunidade de não deixar o oponente escapar e te oferecer perigo. No caso, se o Vaca escapar, ele vai cair dentro da minha guarda me batendo. Pra mim, não é legal. Então, a gente vai fazer de novo aqui. Pega o T, na entrada dele, afunda a cabeça dele e vai pra lateral. Soca. Se de belt, já traz ele. O pé sempre vai entrar ali. Se de belt, dá uma pressãozinha aqui, vem com essa perna, quando ele girar, você continua. E vai pro choke. Muito maneiro essa aí, hein, Marcos? Excelente tudo. Pô, muito maneiro. Muito maneiro. Então, se você faz por etapas, um, dois, três, isso eu aprendi aqui, no NSA. Você depois pode ir fazendo devagar e depois imprime uma velocidade, porque é o que o MMA necessita. Então, você faz uma armadilha pra ele, achar que vai sair das costas. E, ao mesmo tempo, você consegue encaixar perfeito o estrangulamento. Ok? Muito boa, Marcos Túlio. Muito boa. Boa. Passando a galera aí pra você ver. Fechou. Valeu, Pedro. Obrigado. Vamos lá em hack lá na praia. Boa. Boa. Bora, galera de hack. Boa. Ô, ralado. Tô tentando... Tá cortando esse áudio aí. Tô tentando... Tô tentando começar em pé, o Jack direto, soltar, bom. Tô tentando começar em pé. Porque aí a gente trabalha, né, o MMA em si com todos os fundamentos. Né? O um, dois e... Olha só, galera. O detalhe aí dessa situação é o seguinte. O detalhe dessa situação. Você não traz ele. Você não pega as costas dele. Você fica ali de lado e deixa ele virar. Né? E outra. A perna, a sua perna que tá perto do corpo dele, ele é a perna que você conecta ali no quadril pra ele não escapar. Então, quando você tá de lado aqui, ó, com as costas, já depois que você fez a situação, aqui, ó, tu tá aqui de lado. Certo? Você não vai trazer ele pra lá. Porque se você trouxer, você vai ter que pegar as costas. Então, você faz aquele... Aquela fake pegada de costas aqui. Olha só, eu só afundo esse meu braço. E fico aqui, ó. Eu estico a perna, a perna direita que tá perto do corpo dele, eu coloco no quadril dele. E a outra perna eu estico. Certo? Se eu fosse botar na meia guarda. Isso. É uma situação que o Vaca iria me botar na meia ou virar com tudo pra cair dentro da meia guarda. Aí eu aproveito essa situação da defesa do oponente. Ah, boa. Quem é que fez lá atrás? Mandou bem. Boa! Ralado. Ralado, você fecha mais o teu cotovelo embaixo do corpo dele. e abaixa o teu quadril. Abaixa o teu quadril. Olha a pressão, viu? Como ele bateu rápido. Já foi. Fechou? Ele quer matar o cara. Boa! bota o gato pra treinar também, pô. Tule, faz um favor pra mim. Me mostra mais uma vez rapidamente. Eu tô um pouco confuso. Vou mostrar aqui, ó. A gente tá no 1-2, ele entrou. Bateu 1-2... Só que não tá dando pra ver. Fui pra lateral. Não tá na sua tela, não. É. Fui pra lateral aqui. A mão, como o Vaca falou anteriormente na posição dele. Você... Não deixa ele segurar a tua mão, né? Porque senão vai ficar difícil. Ele pode girar e sair. Ó, girou. Já me tirou dali da posição. Bati 1-2 ou 3... E vou pro City Belt. Quando eu vou pro City Belt, eu já trago ele. Bota esse ganchinho aqui embaixo. Mas eu fico de lado. Entendeu? Eu fico de lado. Eu não trago ele pra mim pra pegar as costas. Né? Eu tô aqui com o City Belt. Eu só boto a perna e vou virando. E saio da montagem com as costas. Ah, tá. E aplico. Obrigado. Tá? Osso. Não vai querer botar a tua foto com maquiagem, não, porra. Bota essa cara feia pra jogo aí. Eu tô aí já pensando como que eu vou fazendo o filtro, né, cara? Porque, porra, é foda, né? Quase 50. Deu certo aí, menino? Deu certo? Trouxe. Esse teu cotovelo, coloque embaixo do corpo dele, aquele teu cotovelo, coloque embaixo do corpo dele. Entendeu? E fica de lado ali. E essa tua perna, vai, faz a pegada de costas. City Belt. Fechou. Deixa ele de lado aí. Agora, o que que você vai fazer? O teu braço direito, você afunda. Vira, vira, vira aí. Bota essa perna aqui, como se fosse pegar as costas dele. Aê. Afunda tua cabeça. Estica tua perna. Não, a perna direita, tu mantém. Colada num quadril. E a outra, tu estica. Isso. Dá pressão aí. Aí, ele bateu. Bateu. Ô, Jorge Neném, pô, sou seu fama. Não aperta o velho, não. O velho é duro. Ô, Túlio. Quanto mais você fala, ele mais me aperta. Aqui tá jogando uma rivalidade. Tá fudido comigo ele agora. A gente tá vendo, Neném. Tamo de olho. Você bateu cinco vezes, rapá. Vamos lá, faz aí. Agora é o payback. Agora é o payback. Boa, vaca. Tá fazendo todas as aulas. Pô, show, Messi. Jair Neném, não perde uma. Tira essa mão agora do pescoço. Isso. Pressão. Vai bater. Boa. Segura, segura. Aê. Faz isso não. Bota a pilha não, rapá. Aí, tem mais um Rafael aqui, ó. Tá fazendo. Deixa eu passar ali pra ele ali. Maneiro aí, ó. Show aí. Que isso? Tá brabo, hein? É aí. Boa, Rafael. Sua filha é porra. Excedente. Certinho. Não, amor. Boa. Boa. Parabéns. Certinho. Show de bola. Parabéns. Parabéns. De novo. Fala a galera da praia de novo lá e depois a gente pode passar pra outra. Pega as costas de legal. É. A galera da praia. Tá meio travado aqui pra gente. Travou pra gente também. O zoom tá ruim hoje, cara. O meu tá travado também. Travou também. Deixa eu tentar mudar a câmera pra ver se vai. Deixa eu botar lá no Inácio. Tá. Qual é, gordinho? É você? Me siniu. Me siniu, gordinho. Essa camisa do europeu aí. Hã? Manda um recado pra gente, pô. Fala. Qual é, bonitão? Tô só aqui de olho. Vê se você tá fazendo bonito. Tá. Pior que falou gordinho. Pior que eu pensei no Flávio, cara. Não sei porquê. Pô. Pesou certo, cara. Aí, pesou certo. Pô, mas aí, tu tá com umas pochete aí sinistra, esse contrapeso aí. Vai fazer mergulho, Túlio? 8,6, né, cara? Pô. 8,6 é o quanto? Há 20 minutos atrás era 8,3. Agora já tá em 8,6. Vanusa nota. Vanusa nota o peso dos outros, rapaz. Pô, não dá. A idade chega, cara. Tu não consegue segurar. Faz gera. Não tô adiando. Sacou? É o metabolismo de ficar lento. É, vai aí, merda. Pô, me ajuda, merda. Os caras tão aí, pô. Aí tem que fazer igual o Bita. Duas horas de bicicleta. Pra poder segurar a onda. Mas não consegue segurar a onda, não. Eu tô arrumando um almoçozinho me esperando aqui. O cheiro tá me mexendo, maluco. Aí, Marcos Túlio, vaca. Foi. Acho que a galera praticou aí. Tem mais uma? Vamos pra outra, então. Vamos lá. Vou mostrar uma agora. A guarda fechada aqui também. Uma raspagem que eu faço. Né? Eu tô aqui, ó, com ele. Acho que ele vai virar o que é melhor. E aí, como o Túlio falou, o cara aqui tem que tentar travar um dos braços dele, a cabeça, quebrar a postura do cara, né? Então, primeiro, você vai ter que esgrimar aqui, ó. Fazer o... Né? Tentar esgrimar um braço. O que eu gosto de fazer é que, às vezes, quando você tá aqui, o cara consegue tirar esse braço, fazendo aquela posição que o Túlio falou lá, ou girando o cotovelo pra fora. Quando eu tô aqui, eu vou tentar, ó, botar o pé no quadril, dar uma escapadinha de lado, e vou agarrar meu joelho, ó. Vou abraçar o braço dele e agarrar minha perna aqui, ó. Minha mão vai vir. Pode vir aqui no ombro, que eu tô segurando aqui o bíceps dele, ó. Pra ele não me bater aqui também, né? Vou empurrar o bíceps, botar o pé no quadril e o joelho aqui, ó. Frente ao ombro dele. E aqui eu posso vir mão por mão, ó. Daqui eu posso ir empurrando a cabeça dele com o meu cotovelo, e vou passando aqui a almoplata, ó. Muitas vezes acontece isso aqui. Quando eu tô passando a almoplata, o cara vai querer virar, exatamente. Eu vou agarrar a perna dele aqui, ó, e vou acompanhar. Caindo, bota aqui. Caindo nessa posição aqui, ó. O que é que eu faço aqui nessa posição? Eu vou sentar em cima do ombro dele aqui, ó. Vou com as duas mãos no pulso e vou esticar o braço dele, ó. Pegando o braço. Se o cara for rápido aqui e tirar o braço, você cai na lateral e o... O corpo dele tá todo aqui, ó. Você pode dar umas pancadas, né? Ou virar a tua montagem. Bateu, ir pras costas. Então é um jeito de você sair ali de baixo. Uma raspazinha que eu fazia muito. Inclusive eu fiz até numa luta essa raspazinha. Tá raspazinha. Então eu tô aqui, ó. Tento quebrar a costura dele. Primeiro braço. Sai o quadril. Pega minha perna, ó. Chegou aqui, já fica bem difícil dele bater em mim. E aqui minha mão... Eu lembro. Pega o quadril. E eu posso marretar. Porque pelo olhar pra ele bater em mim, O cara vai pegar ali... Para segurar a mão... Segurando ele. Se ele não pular, eu saio o quadril e vou fazer uma pulada normal. Se ele pular, que a situação aqui, agarra a perna dele aqui, ó. E acompanho ele. Quando eu acompanho aqui, ó. Eu meio que jogo meu quadril pra cima dele aqui, ó. Fica ruim dele tirar o braço. Meu pé aqui vai sair um pouquinho na linha do cotovelo. E aí eu vou empurrar o braço. Eu faço muito essa posição aqui de kimono também. Se perder aqui, cai aqui por cima, ó. Você pode dar umas pancadas, então. E pra cima aqui, nas costas, na montada. Foi uma posição que você falou lá. Uma posição de... Muito boa que... Fica ali, tipo... Você fica meio que safe. Não sei conseguir encaixar aqui. Embaixo, né? Você fica protegido. Top, vaca. Muito boa. Vamos passar a galera aí pra vocês verem aí. Demorou? Boa, vaca. Só amassando a bordinha de catupirido tudo. Tem como fazer mais uma vaca, por favor? O que pediu? O gordinho? Pô, gordinho. O fadulivo. Então, eu tô aqui, ó. Né? Vou tentar, ó. Quebrar a puxinha. Cara, agora eu vou lá no quadril. Né? Eu tô enlaçando o braço. Vou enlaçar a minha perna agora. Por trás do joelho, pega no ombro aqui, ó. Aqui eu vou controlar, botar o pé no quadril lá. Aqui você pode bater um pouco. O cara preocupou aqui, ó. Vou em formou a placa. Passei a perna. Se ele passar a perna esquerda por cima de mim, passa a esquerda. Eu agarro aqui, ó. E só acompanho o giro dele. Passei a perna esquerda. Passei a perna. Catei aqui, certo? Não, mas... Agora... Agora eu tô vendo. Isso aí. O cara te deitou, vai fazer o cúmulo do gato. Catei a perna. Aí tu acompanha ele. Vou dar uma cambalhota assim. Então, pode fazer a cambalhota, você vai pra frente, né? Oi? Essa posição ali, quando eu faço, eu fico de lado. E o cara... De lado, né? É lateral? Aqui, ó. Faz aí. Pra ver se é a... Ah, o cata a perna do cúmulo do cúmulo. Dá uma passada. Isso. Eu tô aqui na homoflata. Certo. Tomei de lado, ó. Aí ele vai... Aí ele vai dar a cambalhota. Isso. Quando ele tá aqui, que ele vai passar... Ele vai passar por cima de ti, ó. Vai passar essa perna por cima de mim, aí, ó. Ah, sim. Eu passo a perna. Agarro... E vira de barriga. Continua com a mão ali no ombro, no braço. Faz continuar apertado ali o braço dele. Pra não tirar muito bem. E aí, eu agarro por fora da perna dele. Sim. Porque ali, na verdade, cara, são várias situações. Tem gente que pula. Tem gente que vai rolar pra frente. Isso. A situação ali... Tá na homoflata... Quem tá levando a homoflata vai pisar por cima do cara aqui, ó. Fapar. Ficar mais deitado pra não poder pular por cima. Tá o quadril pro outro lado, Jorge, né, né? Aí você pode pegar um triângulo aí também. Ó, a mão esquerda que pega a perna, né? Tá. Tá. Aí, Jolene. Quando eu abraçar o braço dele, o ombro, tua perna aqui, ó. A mão vai por baixo da perna. E aí tu vai pra homoflata. Vou ficar na minha tela. Volta pra sua, por favor. Quer que faça uma vez? Uma vez? Pode fazer, mas só que eu não estou vendo. Agora sim. Vou fazer uma vez. Não, eu estou aqui. Estou lá na minha função que você estava aqui, ó. Perfeito. Certo? Então, o braço... Vou sair o quadril, ó. Pé no chão. Vou sair pro lado, porque eu estou controlando o braço. Aí meu joelho sobe aqui e eu vou agarrar a minha perna. Agarra a perna. Perfeito. Agarra, pega no ombro dele aqui, ó. Pode pegar no ombro, pode pegar mão com mão. Aqui ele não consegue mais me bater. Já dei o homoflata. Aí aqui eu vou passar a perna. Aqui, ó. Passa a perna. O cara vai tentar passar a perna por cima de mim, ó. Agarra o meu dedo. E aqui faz essa posição aí que você fez legal aí do braço. Tá, ótimo. Obrigado, Vá. Passa. 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 Quadril. Passa. Agarra a perna. Isso aí, ó. 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 Isso. Essa é boa, né, cara? Caralho. Aí o Bisu vai passar por cima, agarra a perna lá e continua o giro. Boa. Aí dá o shot no braço, né? O Bisu tem de estar aqui. Ô, Tullio. Tá, você não quer subir ele. Você sobe depois que ele estiver no chão. Tem que... Tá, tá. Tá, tá. Passa a perna esquerda agora, amigo. Gira. Boa, Bisu. Isso aí. Boa. Boa. Ô, Marco Tullio. Foi. Quando o Vaca faz esse mão com mão, dá pressão no ombro. Pô, demais. Depois que ele laça a perna. Exato. Acaba que já dá... Já dá aquela... Tu dá o homoplata, né, cara? Tu já pensa logo em pular, né? Em aliviar a pressão, jogar o... Afundar o braço ali e pular. Né? E eu acho que é isso que ele quer, né? Porque ele já fez toda a armadilha ali pra tu pular, né? Daí pular, fodeu. Ele vai ficar por cima batendo. Ali é bom dar uma pressão, então, nesse mão com mão, Vaca? É bom, cara. É bom. Se chegar ali... Então, depende muito da situação ali, né, cara? Se você tiver a chance de colocar, porque o que é que eu falo é isso aqui, ó. Eu vi uma galera que tá fazendo, ó... Ele tá vindo direto... Não tá na sua câmera, não, peraí. Aí. Calma, calma, galera. Tá vindo direto aqui, ó. Eu não posso vir aqui, que fica ruim de pegar o ombro dele. Só se o cara for bem flexível. Então, você tem que fazer mesmo... Em quadril, ó. Como se fosse botar o pé no quadril aqui, ó. Se eu tiver assim, beleza, aí eu posso pegar mão com mão. Porque meu pé já tá no quadril. Mas se meu pé não tá no quadril, eu pego lá no bíceps e boto meu joelho no meio das pernas dele aqui. Aí eu pego aqui. Ah, já deu pressão. É a cara do... Por isso que eu perguntei. A cara do Túlio aí. Já tá dando pressão no ombro. E daqui tem gente que gosta de tango. Pode vir pro triângulo também. Praçar o joelho. É, eu te imaginei. Show. Valeu. Essa é boa, hein? Obrigadão. Qual a opção? Você... Fazer? Relaxa. Passar aqui. Morou. O zoom tá muito lento, cara. Pra passar as câmeras. Tá bem ruim hoje. Por isso que tá dando essa demora pra passar as câmeras. A gente fazendo agora o zoom, hein? É. Saiu o quadril um pouquinho antes de pegar o joelho. Boa. Isso aí, bicho. Você acha que o cara que tem perna grande... Se o cara tiver um bom alugamento, ele mexe também, né? Essa posição foi numa luta. Boa. Porra, difícil. Caralho, fazer, mano. Metendo uma luta. Tuvá, cara. Você tá comentando isso aí. Eu tava no aquecimento do ACB lá com o Jucão aqui em Dubai. E o Davi Ramos tava mostrando essa posição, mas ele meio que continua com essa mão juntada e dá uma pressão no ombro do cara ali. Tá demais. Porra. Nem deixar virar pro homoplata, entendeu? Eu não lembro direito os detalhes, mas era bem essa pegada, esse encaixe aí que você faz da perna com a mão. Bem maneiro. O Pedro, porra, cara, é maior pressão. Tu quer logo pular. O cara quer entregar ali logo, né? Quer entregar logo. Porque dá uma pressão no ombro ali. Assim, aconteceu comigo. Eu quis mostrar isso porque teve uma luta que eu fiz isso no cara e ele foi querer pular, passar a perna pra cima de mim. E eu consegui raspar ele ali, agarrei a perna, fui pra cima. Foi exatamente isso aqui que eu mostrei. Fiquei por cima. Não consegui pegar o braço dele aqui, mas consegui dar umas pancadas na barriga. E aí acabei pegando ele num catagatame. Mas salvou porque eu tava por baixo ali e consegui raspar e ficar por cima, né? Excelente. Bem maneiro o detalhe. Boa. E aí, foi? Galera fez. Foi? Agora eu vou mostrar uma partindo da situação do vácuo, mas de dentro da guarda. Pra você tentar sair da guarda, né? E bater do lado. É uma posição que você tem que botar muito peso ali no teu quadril, né? e geralmente é quando o oponente domina o teu braço. Então você já tá numa situação aqui fechada, batendo, ele conseguiu controlar o seu braço, né? Você eliminou. O que você vai fazer? Você vai dominar a nuca dele, né? E correr com o joelho pro lado pro lado que você dominou a nuca. Vai botar o cotovelo e botar a pressão, né? No teu quadril baixo. Porque ele sempre vai tentar voltar, ó. Voltar pra te raspar. Quando você conseguir conectar o joelho perto da cabeça dele, já tá passado. Você bate um pouco aqui, abraça, dá uma barrigada e já vai cair nos 100 quilos. Né? Lembrando sempre que você tem que aproveitar a oportunidade de bater. Porque é MMA. Então, sempre antes de tentar aplicar uma situação de jiu-jitsu ou de grappling, tu tem que bater. Né? Então, você tá naquela situação, vaca dominou, pô, eu tô aqui, pum, nuca, corri, passei o cotovelo e voltei. Ó a posição, ele tá numa posição, ele pode até tentar me raspar. Mas, ó, eu já saquei o braço, eu já passei a perna dele e já bati do lado. Tá? Então, o que que você tem que, pra essa posição funcionar, você tem que manter o teu peso do corpo no quadril e correr, andar com os joelhos. Né? Então, você tá aqui, ele dominou, pum, bateu, bateu um pouco, dominou a nuca, trouxe a nuca dele, andou com o joelho, botou o cotovelo, pressão, bateu, abraçou o pé, e deu a barrigada. Caiu um sem quilo. Fechou? Caralho, tu me tomou café demais hoje. Tomei muito café hoje, e o pré-treino. Eu acho que travou. Oi, galera. Excelente, irmão. Excelente, bro. Boa posição, isso aí também, o cara fica meio mal ali embaixo, hein? Se não for muito flexível, dá ruim, hein? Essa posição é maneira de comentar que, tipo, o pessoal olha, pensa que pro jiu-jitsu, dá pra raspar, mas pro MMA é totalmente diferente, né? Se você for largar a mão ali pra fazer a pegada no cotovelo, coisa parecida, tu vai tomar chuva de pedra na cara. O VAR até aliviou o meu braço que ele tava segurando, eu consegui liberar o braço. É, isso aí. E aquilo que você falou também, quando o cara vai fazer o pêndulo, tu só levanta da barrigada sem kimono, cara, escorregando, vai que é uma beleza. Excelente, Tullio. Nossa. Eu discuto a táxi daí ainda. Boa, Inácio. Boa, Inácio. Oi, Wesley. Oi. É hoje, hein? É ele? É, você ainda não tá imprimindo lá. Eu fiz três. Fiz um pra você também. Ah, que macaco? Café, né? Fiz um prazer. Eu falei, caralho, mano, calma aí, cara. Caralho, aquela parada da pressão fodida, cara. Tu tem que... A primeira coisa, já pular. E é o que o cara vai fazer, mano. O cara vai querer sair dali porque ele, porra, vou bater no homoplata. Dá uma pressão boa, viu? Aí um detalhe que a galera tá fazendo, a galera tá levantando o corpo antes. Você pode jogar o braço e trazer o pé do cara ali laçando na altura do calcanhar dele. Manter a pressão. Ou esse joelho tem que estar no chão, perto da cabeça. Senão, não funciona. Pessoal, o... Boa, ralado. 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 Um detalhe. Aqui, olha só. Um detalhe aqui da posição. Você tá aqui, ele dominou o braço. Você bateu, né? E trouxe a nuca. Quando você traz... Você traz ele. O teu joelho tem que estar aqui, ó. Perto da cabeça dele. E o teu cotovelo botando uma pressão. Aqui é a situação boa. Você bate, bate um pouco. Você não precisa olhar. Você só joga o braço pra trás, ó. E laça. Aqui, ó. E vai botando a pressão. Já passou. Entendeu? Então, você tem que correr mesmo pra lateral dele. E botar o teu joelho perto da cabeça dele. A cabeça dele vai ficar no meio do teu cotovelo. E do teu joelho. Ele vai ficar sem alavanca pra te raspar. E se ele conseguir te desestabilizar. Você vai arrancar esse braço aqui. Porque ele já abriu. Ó, ele já abriu aqui. Esse braço não tem mais pressão. Ó, eu consigo soltar esse braço. Né? Esse braço aqui já não tem... Ele não tem mais pressão no braço. Não consegue me finalizar. Porque ele pode passar a perna aqui pra pegar o meu braço. Ó, já saí. Fechou? Fala, Marcos Doura. Tá me ouvindo aí? Tô. Então, você fez essa pressão quando o cara sai pro braço. Você dá uma quadrilzada? Você dá uma quadrilzada nele quando o cara sai no seu braço aqui? Você vai dar uma quadrilzada? Isso. Eu mantei essa pressão ali do quadril em cima dele. Então, ele aliviou o meu braço. Se ele passar a perna pra ir pro braço, o meu braço tá livre de eu conseguir sacar, entendeu? Beleza. Show. Valeu. Boa. Boa. Aí, o que você tá fazendo aqui, tu viu? Então, tem que ir lá. O cara também não é muito fácil. Tá com o baixo, o cara não aguenta, entendeu? É, já sente antes. Mas tu é flexível pra caralho. Se tu botar uma pressão, tu até me raspa. Assim, mas muita gente não... Se chegar ali é ruim. Se chegar ali, botar a tua cabeça, né? Daquela forma ali, mano... Não vai ter que abrir espaço, né? É, o cara vai abrir, né? Claro que você não vai ter um punch forte, né? Vai só bater aqui, assim. Só abrir por isso. É, mas eu acho que com isso aqui dá pra bater, né? Um pouco. Um pouco. Ah, pô. Cadê o Juvelino? Caveman? Tá aí. Tá aí. Cadê o Juvelino? Pô, Juvelino, cadê? Tá praticando com quem, cara? Pô? Cala a boca, velho. Tô só de ônibus. Depois vai rolar o treino, hein, Juvelino? Tá fora, hein? Dá um recado rápido aqui, assim. Hoje, pô, lá no Todo Mundo, vai ter o Dedé, né? Convidado aí, cara. Pô, o maior cara incrível. Com a história incrível. Só como é que a gente... Pra não precisar falar isso lá na hora, quem quiser falar alguma coisa, escreve ali no privado, manda uma mensagem no WhatsApp, levanta a mão. Não sai falando. Todo mundo pode falar, tá? Tá. Todo mundo pode falar. Pô, eu sei que tem um monte de pessoas que conhecem o Dedé, que foram alunos do Dedé, que foram amigos do Dedé. Eu acho que uma das coisas é a gente poder ter a oportunidade de conversar com ele mesmo, de vocês matarem a saudade dele, matar a saudade de vocês. Importante. A gente não tem a obrigação de fazer nada, além de passar um bom tempo, de ter uma ideia positiva. Claro que vamos deixar ele falar. Mas, assim, fazer isso pra não virar bagunça, bota, levanta a mão ali no Zoom, quem sabe, quem não sabe, manda uma mensagem até de WhatsApp pra mim, pro Pedro, pro Flávio, tá? Ou manda uma mensagem privada aqui no próprio Zoom, tá, pessoal? Só pra gente não... Pra gente poder aproveitar o máximo, sabe? Não ficar um falando em cima do outro. Beleza, galera? De resto... Pedro, outra coisa, né? Que teve vários convidados aí que a galera falava assim... Um exemplo, vamos dar o nome do Dedé. Oi, Dedé, tudo bem? Aí o cara... Pô, mas quem é? Quem é? Legal você falar o teu nome também, entendeu? Pra gente... É isso mesmo. Pra ele identificar. A gente vai tentar botar o vídeo ali, mas, às vezes, a gente demora um pouco, tá, pessoal? Assim, esse nosso Zoom aqui, ele não é tão fácil. Mas, então, isso mesmo, Pedro. Pede a pessoa se apresentar. Desculpa, interromper. Pedro. Pedro. Fidelis. Fala, Fidelis. Pô, não sei se você sabe, o Dedé foi quem providenciou um médico pro meu filho lá no Rio, né? Sim. Ele que esteve lá com o meu filho, deu maior atenção, porque tava difícil arrumar um médico pra fazer a cirurgia do meu filho. e, hoje, ele é amigo pessoal do meu filho, né? Eles falam direto e tal. Inclusive, ele convidou meu filho lá na casa dele pra ir na festa de aniversário da filha dele. E ele nem imagina que o pai dele tá aqui, né? Trabalhando. É. E hoje eu vou agradecer ele lá. Entra lá e agradece. É isso mesmo. Valeu. Valeu. Pô, deu um paizão. Primeira vez que eu fui pro Rio aí, pô, fiquei lá. Morei um ano na academia dele lá, de graça. Isso sempre deu uma força pra galera do Nordeste, sim, né? Que a galera não tinha muita grana e tal. Então, a galera que queria treinar, queria ficar lá, ele, pô, sempre fortaleceu demais. Ele ajudou muito o Jair também. E, consequentemente, os alunos de Jair. Então, o Zé Dé tem um coração muito grande. Fazer um trabalho muito bom ali no Morro Azul também. Pô, o cara é coração gigante mesmo. Legal você falar também, Vaca. Faz isso aí. Eu sei que você é meio quieto, mas é legal, a gente bota você na câmera. Todo mundo aí, o Inácio também, eu acho que é aluno do Fabinho, que é do Dedé. Quem quiser, o que o Pedro falou, entendeu? Fala, aqui é o Vaca. A gente, pô, puxa a câmera, acha a tua câmera, entendeu? Você manda uma mensagem pro cara, que essas histórias, sim, são legais, né? Gratificante, né, cara? Entendeu? E o pessoal da Quibura, só pedreira, né, meu amigo? Só pedreira, meu irmão. Acho que ele vai lembrar disso aí. Ele ficou até meio chateado nessa época. A gente morava lá, na academia, né? E a caixa d'água da academia, cara, começou a vazar. Aí tem um amigo nosso que tinha servente de pedreiro, né? Que tava lá também. Nem era pedreiro, na verdade. Nem era pedreiro. pra ser pedreiro. E aí, não, Dede, aqui a gente ajuda, ajeita, pô. Não vai pagar ninguém, não, o dinheiro dá pra gente, que a gente ajuda aí, pô. Faz aí. Pô, a gente foi fazer o negócio pro trabalho da porra, cara. E aí, deu certo. Deu ruim. Deu ruim de novo, caralho. Dede, ficou muito burro. O cara foi até embora, cara. Ficou tão com medo, cara, do que ia acontecer, que ele, no mesmo dia, pegou as coisas dele, pegou o ponto rodoviário, pegou o ônibus, põe embora, cara. Essa história... Ficou muito engraçado. Boa, rapaziada. Mas é isso. E aí, como é que tá aí? Tá de boa. Eu acho que... Quer passar hoje? Essa galera tá... Eu acho que fechou, pessoal. Um e meio, o pessoal já começou a sair. Começou a sair já, galera. 200 e tanto, com 150. É mais ou menos a hora do almoço, porra, né? Acho que conversamos. Desculpa a enrolação no começo, tá? Foi... É negócio de internet, mesmo, ou de computador, que às vezes trava, cara. Hoje o Zoom tá meio doido. Pô, mas... Obrigado. Boa tarde aí, Pedro, Flavinho, Pedro Damacelo. Foi excelente pra mim. Foi show. mais uma grande experiência aqui. Muito aprendizado. A gente que agradece, rapaziada. A gente que agradece. Estamos todo mundo aprendendo junto e, né, sei lá, crescendo junto, né? Saindo da zona de conforto, que nem a gente tava falando mais cedo. O Dedé é um bom exemplo disso também, viu? O Dedé é um cara trabalhador, sim. Aí investe em outros negócios, um cara, né, que não fica parado. E não senta... Ele poderia ter sentado nos louros já há muito tempo. Há muito tempo. Aí o cara tá construindo um prédio, tá fazendo, tá montando um negócio, tá ajudando um amigo a abrir a academia, tá ajudando um aluno que não tem dinheiro a treinar, a treinar. O cara poderia ter aposentado já, que a gente sabe. Mas ele não descansa, não, porque ele quer... Porque é isso aí. Como é que é? Não pode ficar parado, senão a correnteza leva. É. E, sim, esse período da pandemia aí, cara, eu acompanho, né? Pô, ele tá fazendo... Ele tá com a campanha distribuindo de centenas, sei lá, milhares de cesta básica, é muita coisa mesmo. Toda hora aparece ele distribuindo lá a foto, entendeu? Verdade, verdade. Tá fazendo um trabalho bom lá mesmo de cesta básica com o pessoal. Tem um projeto também com o Morro Azul que ele dá aula lá na academia dele, é do lado do Morro Azul ali, perto do Botafogo. Pô, tem um... Dá aula pra galera lá, carente. O cara é... É iluminado mesmo. Por isso que ele tem esse sucesso todo, porque eu acho que ele já fez tanto bem nessa vila que o bem volta pra ele, né, cara? Com certeza. Com certeza. Mas é isso então, galera. Tem mais atividade de tarde aí no Zoom aí. Tem uma aula de psicologia legal e tem o Dedé. Vamos se concentrar aí pra fazer essas próximas atividades aí, quem puder. Valeu? Valeu, valeu. Obrigado aí, galera. Valeu, obrigado. Osso. Tamo junto. Valeu, galera. Muito obrigado. Vamos fazer um osso, porra. Puxar o osso aí, amor. Valeu, rapaz. Valeu, Vaca. Valeu, Túlio. Eu vou dar uma... Eu vou dar uma... Vou puxar o osso porque eu tô mais graduado. Valeu, Vaca. Valeu, Túlio. Aí, Túlio. Muito bom, hein? Valeu, galera. Valeu, galera. Osso. Obrigado. Osso. 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 Que osso rapidinho é esse? Esse é um osso tímido, rapaz. Me deu pra preparar. Tá bem envergonhado aí. É, eu tô... Vai treinar. O Vaca prometeu treinar aqui. Eu quero treinar. Ô, Túlio, abra a porta. Eu quero tomar uma água aí. Tô aqui do lado. Esse abraço.